Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem trouxe Bíblia, por gentileza, livro de Jó, Glória a Deus, Jó 14, 7, Deus abençoe, a vida do pastor desta casa, Glória a Deus, pastor, pastor Paulo, Deus abençoe, sua digníssima esposa, está aí né, Deus abençoe, Raul Felipe, Deus abençoe, obrigado, Glória a Deus, Deus abençoe a vida de todos que estão aqui nesta casa, Deus seja louvado, eu vou fazer uma pergunta, você responde, quem já sentiu Deus aqui? Aleluia O 14, 7 diz assim Porque a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessará o seu zenovo, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, vou repetir, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova, amém? Sente, por favor, glória a Deus Meus irmãos, o texto que lemos, é um texto muito interessante Porque todos nós sabemos que quem escreve esse texto É o nosso amigo Jó Glória a Deus O autor escreve Pajor E Jó está vivenciando um dos momentos mais difíceis em sua vida Quando ele perde tudo E para entendermos esse texto, é necessário envoltarmos o contexto E perceba que a história de Jó É uma das histórias mais fascinantes De toda a Bíblia Sagrada E todos nós estamos sujeitos A passar por lutas E o nível que nós oramos Buscamos, se consagramos, se enjoamos Semos temente a Deus E isso não quer dizer Que estamos ausentes de passar por lutas Você vê que Jó Ele andava nos caminhos do Senhor Deus faz três elogios Extraordinários sobre a pessoa de Jó Para o próprio Satanás O capítulo 1 Deus olha para o diabo E ele está entre os seres celestiais Os filhos de Deus Que são anjos E Deus olha para o diabo E diz Observasse Meu servo Jó Homem temente Reto Sincero Que se desvia do mal Todos sabemos que essas três palavras É o princípios De quem quer ter uma vida De sucesso De quem quer ter uma vida Com Deus É temer Ser reto E sincero Eu não quero trazer aqui Sobre essas palavras De temer Porque a Bíblia diz Aquele que teme é sábio O Salomão escreve No seu livro Dizendo Pois a sabedoria Está no temor Ao segur Sincero Pois a palavra Sincero Ela vem de dois De duas De duas palavras Que vem do Sincera Ou sem Sera Quem escreve Essa palavra Sincera É Roma Quando eles na época Faziam Estaltas Eu falo Estaltas Porque eu tenho a língua Minha presa E eu vim de Pernambuco Então é meio difícil De falar Estalta Então eu falo desse jeito Mas bora lá E Existia alguns defeitos Em algumas Estaltas E para essas pessoas Não mostrar o defeito Dessas Estaltas Eles colocavam A cera Aí os mercadores Que vinham A comprar O produto Os soldados Ou as pessoas De Roma Gritavam É perfeito Mas na verdade Tinha cera Cobrindo A imperfeição Dessas Estaltas Aí então Que surgiu A palavra Sincera Ou sem cera Porque as Estaltas Sem cera Eram Estaltas Perfeitas Que tinha cera Tinha Dificuldade Tinha Rompimentos Então usaram Esse termo Sincero Ou sem cera Que vem do mesmo termo Então é Deus Dizendo Para o diabo Jó é sincero Jó O que ele é Na minha frente Ele é também Em qualquer lugar Ele é sincero E o diabo Lança a primeira Tese Qual tese? De que o homem Só adora Pelo que tem E é isso Que ele lança Para Deus Dizendo Deus Jó Só é assim Porque ele é Rodeado De bens Ele tem Uma família Bacana Ele tem Uma casa Ele tem Gados Ele tem Camel E resumindo Ele é o homem Mais rico Da terra De luz Qual é o homem Que não vai adorar Deus Tendo isso Tudo Qual é a mulher Que não vai levantar A mão Quando a sua casa Não precisa Mais Do Senhor Qual é a mulher Que não vai levantar A mão Quando a sua casa Não precisa Mais de Bens Materiais Pois Pois Este Jó É rico Tem Gado Tem Tudo E Deus Olha para o diabo E diz Então toque Isso aqui já Chamou minha Atenção Porque Deus Permite O diabo Tocar E o diabo Sai De cena Na frente De Deus E ele agora Vai atacar Jó Ele tira Seus bens Materiais Ele tira A riqueza De Jó Ele tira Os bens De Jó Jó Está sem nada Mas ainda Tem como Fazer conta Ou Se sentir Feliz Mas a Bíblia Diz que ele Raspa Sua cabeça Lança Na cinza Quando ele Recebe Uma das piores Notícias Que qualquer Homem Ou qualquer Mulher O abalaria Qual Seus filhos Morreu Existe Sete Filhos Na casa De Jó Imaginou O homem Mais rico O homem Que sacrificava Para com Seus filhos Agora está Pegando Na alça Do caixão De cada Filhos E está Enterrando Mas o texto Bíblico Diz Que em nenhum Momento Jó Murmurou Mas ao Contrário Ele Adorou Vou repetir De novo Em nenhum Momento Jó Atribuiu Palavras Torpe Palavras Que não Devem Em nenhum Momento Jó Amaldiçoou Seu dia Mas Jó Gritou Ele me Deu Ele tomou Bendito Seja O nome Do Senhor Aleluia Jó Adora Deus Jó Glorifica Deus Jó Entende Que Tudo Que ele Tem Nunca É mais Importante Do Deus Que ele Carrega Aleluia Glória A Deus E muitas Das vezes Qualquer Provinha Na nossa Vida A primeira Coisa Que nós Fala É essa Já não Vou Por Cudo Qualquer Luta Que Chega Na nossa Vida Nós Diz Vou Largar De Deus Qualquer Prova Que bate Na nossa Casa Nós Grita Já Não Dá Mais E Deus Me Trouxe Aqui Para Perguntar Você Vai Murmurar Ou Vai Adorar Vou Repetir De Novo Você Olé Maia Você Vai Adorar Ou Vai Murmurar Aleluia Aleluia E Tenho Porém Deus Nunca Vai Fazer Nada Sem Antes Lhe Preparar Para O que Ele Vai Fazer Não Vou Repetir Isso Aqui Deus Nunca Vai Fazer Nada Sem Antes Lhe Preparar Para O que Ele Vai Fazer Para Tudo Há Um Preparo Ele Está Preparando Você Ele Está Preparando A tua Casa Aleluia E O capítulo 2 Agora Não É Mais Nos Bens Materiais Mas A Bíblia Diz Que O Diabo Agora Vai Tocar No Cor Colocando Uma Charga Sobre Jó Chaga Terrível A Ponto Dele Dizer Que Procurava Pela Mulher Dele Dentro Da Casa E Não A Encontrava A Mulher Sumiu A Ponto Dele Dizer Falava Com Ela E Ela Não Aguentava O Meu Mal Hálito Jó Estava Fedendo Vem Vem Os Seus Amigos Para Chorar Com Ele Fica Sete Dias Com Jó Chorando E No Sétimo Dia Levanta E Diz Isso Aí É Pecado A Ponto Deles Acusarem Jó De Adutero A Ponto Deles Acusarem Jó De Que Jó Fez Alguma Coisa Contra Seus Filhos A Ponto Deles Acusarem Jó E Chamarem Jó De Vermes Choraram Plantearam Mas Se Levantaram Para Murmurar Jó Está Só Jó Não Tem Ninguém Para Estar Do Seu Lado Neste Momento Tão Difícil Na Sua Vida Perdeu Os Bens Perdeu A Casa E Se Pegar Da Glória Perdeu Os Bens Perdeu A Casa Filipe Perdeu Os Amigos Perdeu Tudo Só Não Perdeu A Esperança Vou Repetir De Novo Só Não Perdeu A Esperança Porque Igual Ao Ditado Que Diz A Esperança É A Última Que Morre Perca Tudo Só Não Perca A Esperança Acredite Que Dias Melhores Virão Acredite Que A Tua Casa Ainda Vai Servir A Jesus Acredite Que A Tua Família Ainda Vai Viver Coisas Maiores Acredite Que A Tua Parentela Ainda Vai Viver O Sobrenatural E Deus Me Trouxe Aqui Para Dar Esperança Para Alguém E A Esperança De Deus Chegou Para Tua Vida Dizendo Eu Ainda Estou No Controle Da Tua Casa Eu Ainda Estou No Controle Da Tua Vida Quem Recebe Essa Palavra Jogue A Mão Para O Para Adorar Jesus Aleluia Aleluia A Esperança Não Pode Morrer Ele Está Sem Nada E Nesse Episódio Todo Jó Fala 16 Por Quês Porque Eu Nasci Porque Eu Sofro Porque Deus Não Desce Para Falar Com Migo Porque Isso Vem Acontecer Porque Minha Mãe Disse Concebei Deus A Luz Um Filho 16 Por 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 E Todos Nós Temos O Por Que Na Boca Porque Só Eu Sofro Porque Eu Sou O Excluído Da Minha Casa Porque Isso Só Acontece Com Porque Isso Só Acontece Com Minha Vida Quem Nunca Fez Um Por Que Diante De Deus É Jó A Bíblia Diz Que Deus Fica Em Silêncio Para Conjola Do Capítulo 1 Até O Capítulo De Número 38 Sem Falar Sem Dizer Nada É Os Amigos Que Fala É Todo Mundo Que Fala É Jó Que Fala E Isso Que Mata O Nosso Amigo Jó É O Silêncio É Que Deus Não Desce Para Falar Com Ele É Que Deus Não Desce Para Dizer Nada Jó Vai Ter Que Aguentar O Silêncio A Ponto Dele Dizer Desça O Senhor Eu Não Quero Anjo Eu Quero Que O Senhor Desça E Fale Com Com Desce Senhor Não Foi Homem De Me Pô Na Prova Seja Homem De Falar Com Com E No Capítulo De Número Trinta E Oito Deus Vai Quebrar O Silêncio Porque Jó Disse E Vi Um Redemo Inho Quem Matou Teus Filhos De Jó Foi O Redemo Porque O Céu Chegou Para Jó E Disse Jó Um Vento Forte Bateu Esse Vento É Chamado De Redemo E Levou Teus Filhos Jó Está Vendo O Mesmo Redemo E Quem Sabe Jó Diz Veio Me Matar Veio Acabar Com Esse Sofrimento Mas A Voz Prada De Dentro Redemo Jó Fica De Pé Que Eu Falarei Contigo Singe Os Teus Lombos Porque Vamos Ter Uma Luta Singe Aqui É Se Preparar Para Guerra Singe Aqui É Se Preparar Para Luta Singe Aqui É Se Preparar Para Batalha Deus Está Dizendo Jó Se Prepare Para Guerra Jó Se Prepare Para Luta E Como Nós Vamos Lutar Deus Nós Vamos Ter Uma Luta Verbal Como Assim Você Me Fez Dezesseis Por Que E Agora Eu Lhe Faço Setenta Perguntas Me Responda A Cada Uma E Jó Fica De Pé E Quem Sabe Jó Diz Fala Deus Que Eu Estou Pronto Para Responder Deus Olha Para Jó De Jó Lá Vai A Primeira Onde Tu Estava Quando Eu Criei Os Céus E A Terra Aleluia Jó Quem Eras Tu Quando Eu Pintei O Azul Do Céu Jó Não Não Sou Eu Que Digo Para Ela Brotar De Dia E A Noite Ela Muxa E Ela Muxa Quem É O Deus Que Faz O Gelo Da Antártica Glória Aleluia E Quando Deus Faz Setenta Perguntas Para Jó E Jó Já Não Consegue Responder Nenhuma Jó Se Prosta Se Rasga Cai No Chão E Ele Diz Tá Bom Deus Pensei Eu Que Tudo Podes E Nenhum Dos Teus Planos Pode Ser Impedido Aleluia Eu Vou Liberar Essa Palavra Não Exista Gormento Contra O Criador Porque A Criatura Nunca Foi Maior Do Que O Criador Não Coloque Jesus Na Parede Não Coloque Deus Na Parede Dizendo Se O Senhor Me Dar Eu Paro De Ir Na Igreja Não Seja Tão Osado Em Dizer Se O Senhor Não Fazer Eu Vou Desviar Eu Vou Parar Não Seja Tão Osado Em Dizer Glória A Deus Se o Senhor Não Fizer Se o Senhor Não Realizar Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Fazer Aquilo Até Porque A Criatura Não É Maior Que O Criador Mas O Criador É Maior Que A Criatura Antes Que Hivesse Dia Ele É E Ninguém Pode Fazer Escapar Das Suas Mãos Operando Ele Quem Impedirá Ele 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 Está Sentado No Trono Ele Está Sentado No Trono E Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Controle Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Majestade Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Rei Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Poder Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Glória Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Domínio Glória Quando Eu Falo De Trono Eu Falo De Glória De Rei Glória Deus Ele Está Sentado No Trono Ele Está Dizendo Eu Estou No Controle De Tudo Eu Sei O Teu 2021 E Assim Diz O Senhor Que Recebe Essa Palavra Aleluia Ele Está No Controle Não Se Desespere Não Tome Decisão Precipitadas Não Tome Atitudes Que Não É Para Tomar Não Tome Rotas Que Não É Para Tomar Vai Na Direção De Deus Que Deus Sabe O Melhor Para Tua Vida Vai Na Rota Do Céu Que A Rota Do Céu Não Tem Erro Glória Vai No GPS De Deus Que O GPS De Deus Não Tem Erro Glória Deus Eu Profetizo Nessa Casa Glória Deus Que Esse povo Vai Viver Capizou Vai Viver O Extraordinário De Deus Eu Profetizo Sobre A Tua Vida Que Está Chegando O Ano Da Restituição Eu Vou Repetir Está Chegando O Ano Da Restituição Tudo Aquilo Que O Diabo Tirou Tudo Aquilo Que Ela É Má A Dara Mússia Tudo Aquilo Que O Diabo Roubou Deus Vai Te Dar Em Dobro Quem Acredita Nessa Palavra Aleluia É O Ano Da Restituição É O Ano De Deus Devolver Tudo Em Do Eu Prego Desde Meus Doze Anos De Idade Hoje Eu Tenho 23 Com Cara De 17 Estego Abri Está Novo Estou Novo Profeta Escute E Teve Um Dia Eu Fui Pregar Na Cidade De Minas Gerais Glória a Deus E Eu Cheguei Nessa Igreja E Preguei Preguei Na Sexta No Sábado Abençoado Daquele Lugar Preguei No Sábado E No Domingo E No Domingo Minha Mãe Ligou Porque Ela Que Faz As Minhas Agendas E No Domingo Minha Mãe Ligou E Disse Assim Abílio Você Vai Voltar Quando Eu Falei Mãe Eu Vou Voltar Na Segunda Porque No Domingo Não Vai Dar O Pastor Vai Fazer Um Amor Uma Janta Para Nós E No Domingo Não Vai Dar Ela falou Tá Bom Ok Eu Fiquei No Domingo E Bateu Alguém Na Porta Do Pastor Vou Fazer Até O Gestinho Aqui E O Pastor Perguntou Quem Era E O Irmão Falou Sou Eu O Obreiro Da Sua Casa O Pastor Disse Tá Bom Entra Quando Ele Entrou Ele Falou Assim O Pregador Tá Aí O Pregador Que Pregou Tá Aí O Pastor Falou Tá Mas Eu Já Mandei Eu Já Falei Pastor Se For Para Oração Diz Que Eu Estou Cansado Pastor Disse Não Você Vai Orar Por Todo Mundo Agora Veio Para Trabalhar Se Não Veio Trabalhar Vai Para Casa E Eu Falei Tá Bom Vamos Orar Daí Começamos Orar Pelo Irmão Orei Por Ele Deus Me Usou Ele Voltou Para Casa Do Nada Bateu De Novo Na Porta E Era Um Ancião O Ancião Entra E Pergunta O Pregador Tá Aí Pastor O Pastor Disse Tá Eu Disse É Hoje Já Vai É Hoje Que Eu Durmo Meia Noite Só Como Depois Das Uma Hora Aí O Ancião Entrou Quando O Ancião Entrou Gente Eu Orei Por Ele Quando Eu Comecei Orar Por Ele Ele Falou Assim Irmão Oh Pastor Eu Vim Aqui Por Dois Motivos Primeiro Para Pedir Uma Oração Pelo Esse Moço E Segundo Para Ofertar Uma Semente Sobre A Vida Dele Falei Pastor Que Semente É Essa Ele Ele Falou Eu Quero Ofertar Uma Semente De Três Mil Reais Na Sua Vida Falei Isso Não É Uma Semente Não Isso É Uma Árvore Glória a Deus Vai Aí Eu Disse É Agora Meu Filho Meu Irmão Ele Me Deu Ele Ele Transferiu Para Minha Conta Caiu Lá Aí Eu Liguei Disse Nunca Tinha Ganhado Isso Nunca Tinha Feito Isso Mamãe Disse O que Que Foi Eu Disse Acabei De Ganhar Três Mil Reais Ela Disse Deposita Na Minha Conta Eu Disse É Ruim Ela Disse O que Tu Vai Fazer Eu Disse Vou Comprar Maçãzinha Que Maçãzinha Com Celar Ela Disse Tá Bom Então Fiquei Lá Gente Eu Fiquei Feliz Fiquei Feliz Dormi O Dia Todo Pensando Dizendo Tô Três Mil Na Conta Graças a Deus Deus Seja Louvado Dormir No Outro Dia O Pastor Disse Você Vai Embora Eu Disse Pastor Já Estou Pronto Para Ir Peguei Arrumei A Mala Já Estava Pronto Para Ir Embora Aí O Pastor Pastor Disse Fica Um Minutinho Aí Nós Já Vai Falei Tá Bom Pastor E Esse Minutinho Irmão Foi Para Quebrar O Protocolo Daí Fiquei Bateu Um Irmão Na Porta Do Pastor Vai Vendo Esse Irmão Bateu Na Porta Do Pastor E Esse Irmão Disse Pastor Dá Tempo Ainda Do Pregador Orar Por mim Ele Diz Dá Vem Aqui Ele Vai Orar Por Você Botei A Mão No Irmão Comecei Orar Por Ele Dez Minutos De Oração Estou Orando Deus 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 Do Nada A voz Brada No Meu Ouvido Pega O Dinheiro E Dá Para Ele Eu Disse Está Amarrado Sangue De Cristo Não É Deus Não E A Voz Dá Para Ele E Eu Aqui Eu Disse Não Eu Vou Ligar Para Mamãe Mamãe É A Usada Por Deus Se Ela Falar Que É Para Me Dar Eu E Eu Sei Que Mamãe Vai Dizer Que Não É Para Me Dar Então Eu Já Vou Ligar Para Ela Sabendo Que Não Liguei Disse Mamãe Estou Aqui Na Casa Do Pastor A Mamãe Disse Dá Os Três Mil Para Irmão Que Você Está Orando Por Ele Ir E Dizer Para Para Adorar Para Ar Irmão Dá Os Três Mil Para Irmão Eu Disse Até A Senhora E A Maçã Ela Disse O Diabo Comeu Dá Os Três Mil Para Irmão Eu Olhei Para Irmão Eu Disse Irmão Eu Não sei O que Você Vem Buscar Aqui Rapaz Você veio buscar aqui Mas Deus mandou dar Três mil para você O irmão caiu de joelho E minha mãe está vendo a live Ela está de prova Está vendo a live Irmão caiu de joelho E começou a chorar Jesus Eu disse chore não irmão Chore não senão vou tomar E ele levantou e ele disse Rapaz Você não tem noção pregador Disso o que? Eu estou com a cirurgia marcada Para amanhã E eu estou sem nenhum real no bolso E eu disse Deus se o Senhor usa aquele negrão Que vem pregar aqui Usa ele para me abençoar com essa cirurgia Eu disse quanto é a cirurgia? Ele disse é três mil reais Eu disse então vai fazer a cirurgia Que Deus é na tua vida Alamaia Suri a cama Para mim encerrar Vai vendo Voltei para casa Falei mamãe Eu estou brava com a senhora Não vem trocar ideia comigo não Que eu estou Estou brava Ela disse por que? Eu disse a senhora mandou dar os três mil Rapaz Entrava na carne Aí dizia que não era de Deus Entrei para o meu quarto Comecei a dormir Depois de uma semana Esquecido desse negócio Pregando O irmão me liga O irmão da cirurgia Alô Quem é? O irmão disse Sou eu Eu disse quem? Ele disse O irmão de três mil reais Que o senhor me deu Eu disse Irmão não tem mais três mil não Pelo amor de Deus Não tem mais não Não tem mais dinheiro não irmão Fique tranquilo Ele disse Não Não é para pedir dinheiro não rapaz É para dizer que a cirurgia deu certo Eu disse Graças a Deus irmão Ele disse Então porém Quando eu fiz essa cirurgia Eu ia ganhar uma causa na justiça E acredita que a causa na justiça saiu? Eu disse Que glória Ele disse Sabe o dinheiro que você me deu? Eu quero devolver em dobro para você Manda a sua conta aí Eu disse Quanto eu te dei? Ele disse Três mil E eu disse Quanto o senhor vai me devolver? Ele disse Eu quero dar dez mil para você hoje Na tua conta Com o que você Vai para Deus Deus vai te dar em dobro Há momento de restituição Recebe essa palavra Aleluia Aleluia Isso aqui é palavra gente Você pegar E dar glória Maravilha Fui pregar um dia O irmão disse assim Ah pai Eu vi uma chave na tua mão Eu disse Que chave é essa irmão? Ele disse Eu só sei que eu vi uma chave na tua mão Eu disse Que chave irmão Ele disse Deus me mostrou uma chave na tua mão Eu disse Eu recebo Ele disse Então recebe aí Jogou a chave do apartamento Lá numa parecidinha Me deu a chave Eu disse É meu? Ele disse É seu 150 mil apartamento Eu te levo lá Eu te levo lá Para você passear comigo E entrar lá E tomar café comigo Diga glórias a Deus Diga glórias a Deus Levante a mão Que eu vou profetizar As palavras de Deus Desce desse altar E quem recebe Vai guardar E vai viver Está na hora De Deus Instituir Tudo aquilo Que você perdeu E nem aquilo Que você perdeu Deus a restituir Eu estou vendo Uma restituição De Deus Sobre a tua família Sobre a tua casa Sobre a tua parentela Sobre a Oh Sobre os teus negócios Se prepara Para viver O sobrenatural Se prepara Para viver O melhor Dessa terra Tem gente que diz assim Crente tem que ser pobre Pobre lá na tua casa Crente tem que ser rico Crente tem que viver De migalha Migalha lá na tua casa Que nós tem que comer Do bom e do melhor O reino de Deus Tem do bom e do melhor E eu quero profetizar Que ano de 2020 Você vai planejar E Deus vai executar Aquilo que você planejar Porque você vai viver O melhor de Deus Quem acredita Levante a mão E adore a Ele E aplaude Pode mandar Fique de pé Que nós vamos orar Aleluia 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 Estenda a mão Para lá Porque Deus Está entrando Em casas Em vidas Deus não entra em foto Deus entra em vidas Isso aqui é um ato simbólico Glória a Deus Isso aqui é um ato de fé E só colocou a foto aqui Quem tem fé Só colocou a chave aqui Quem tem fé E eu quero profetizar Que a tua fé Está sendo ativa Agora Eu quero profetizar Que aonde você Estender a mão Aonde você pisar Os demônios Vão ter que bater Em retirada E eu quero profetizar Que você vai começar A viver o sobrenatural De Deus Quem recebe Quem recebe Deus Eu repreendo Toda a seta maligna Contra a vida De cada pessoa Que está nesta mesa Ó Deus Eu quero Ó Deus Apresentar Esses carros Essas chaves Ó Pai A Bíblia diz Ó Pai Que podemos ungir Ó Deus Os nossos Unticílios Em nome de Jesus Debaixo da tua Autoridade Do teu santo nome Meu nome Não é maior Que o teu nome O nome desta igreja Não é maior Do que o teu nome O nome dos pastores Aqui não é maior Do que o teu nome Mas o teu nome Está acima De todos os nomes E eu profetizo No teu nome No nome De Jesus Cristo O sangue Que purifica De todo pecado Vai entrar na alma Dessa pessoa agora Vai entrar na vida Dessa pessoa agora Vai entrar no carro Dessa pessoa agora O Espírito Santo E vai fazer morada A partir de hoje É isso Amor De Camaruti A Tau A Taramúcia Eu profetizo Ó Deus Um ano De vitória Um ano De conquista Um ano De portas abertas Um ano De viver milagre Um ano De deixar De depender De homem De A De B Mas o ano De depender Do Senhor É porque o Senhor Sustenta É porque o Senhor Supre É porque o Senhor Traz providência É porque o Senhor Vai além Ó Deus Das nossas limitações Humanas E o Senhor É Deus Ó Pai Enquanto essa pessoa Ora pela sua casa Visita a casa Dessa pessoa agora Enquanto essa pessoa Ora pela sua família Visita a família Dessa pessoa agora E a partir de hoje Essa pessoa nunca mais Vai ser a mesma A sua casa Nunca mais será a mesma Porque o teu anjo Tá descendo lá agora Taramúcia O teu poder Tá descendo lá agora Deus Eu acredito Ó Deus Que tu é onisciente Onipresente Onipotente Tu está aqui Quando está lá Tu está lá Quando está aqui Deus Porque tu é onisciente Onipresente E a tua presença É real e verdadeira Quem acredita Abre a boca Para adorar Jesus Aleluia Aplauda Jesus Dando glória a ele Deus abençoe Obrigado